Últimos dias de liquidez nos mercados e as repercussões das decisões de política monetária. Bem-vindas e bem-vindos ao último investidor em foco de análise de cenário e mercado. Ainda tem episódio na quinta, mas a nossa conversa sobre investimentos em mercado financeiro ela é a última desses dias de liquidez do mercado antes do ano terminar e para isso tem Ítalo Martinelli, nosso especialista em recomendação e portfólio, para conversar com a gente. Ítalo, você vai fechar a análise econômica do ano, olha que chique. Sim, eu gostei da responsabilidade, Renata. Esse ano eu infelizmente frequentei um pouco menos o nosso podcast, mas pelo menos o dia de fechamento está comigo. Adorei também. E assim, a gente fala últimos dias de liquidez, claro que ainda tem essas últimas semanas com feriados antes do ano terminar, mas existe uma desaceleração natural, né Ítalo? De muitos eventos fortes de mercado que acabam ditando e movimentando que a gente não percebe nesse final de ano. No final de ano ele é marcado por uma baixa liquidez, de fato. Eu acho que, além disso, os investidores como um todo, até investidores funcionais também, eles tendem a adotar posições um pouco mais conservadoras, até para fechar ali. As empresas também não tomam tanto risco de cambiar. Então o mercado como um todo tende a dar uma sossegada ali nesse finalzinho de ano, até para fechar os balanços dos anos, também fechar as performances. Então esses últimos dias é de realmente baixa liquidez e a maioria dos investidores um pouco mais conservadores. Boa. Bom, vamos repercutir um pouquinho os desdobramentos das decisões de política monetária da semana passada, porque foi uma semana forte, uma semana de decisões muito importantes. E aí, Ítalo, depois de mantida a taxa de juros dos Estados Unidos pela terceira vez seguida, a pergunta que ficou no mercado foi, quando começa o corte de juros nos Estados Unidos? Quais são as expectativas que o mercado trabalha para isso agora? Renata, essa é a grande pergunta que o mercado todo está fazendo nesse momento. Quando o Federal Reserve vai começar a realizar o seu processo de normalização monetária, que é o início do processo de corte de juros? E, além disso, qual vai ser a taxa terminal? Que é até qual nível que os cortes vão seguir até que eles parem e a taxa se estabilize? Eu acho que isso ficou ainda mais latente após o Jeremy Powell, que é o presidente do Federal Reserve, na semana passada ter realizado no seu comunicado, após a decisão de manutenção de juros pelo Banco Central americano, que os membros do comitê já iniciaram algumas discussões sobre a possibilidade de corte de juros. Então, dando um passo atrás, Renata, acho que, de forma geral, os investidores globais estão cada vez mais alinhados na expectativa de que os principais bancos centrais dos países envolvidos, aqui o Federal Reserve nos Estados Unidos, o Banco Central Europeu, o Bank of England, provavelmente estão muito próximos de encerrar os seus ciclos de altas de juros. Com isso, o tema central vira quando eles vão começar os cortes e até qual nível esses cortes que a gente deve esperar em 2024. Nesse mercado, nesse momento, na verdade, o mercado está majoritariamente apostando de que o Fed deve iniciar os cortes no final do primeiro trimestre, alguma coisa ali em março, na reunião de março de 2024, e que eles devem, possivelmente, cortar 100 pontos base da banda de juros dos Estados Unidos. Então, realizar vários cortes ao longo do ano que vão se totalizar 100 pontos base, que é igual a 1% de corte. Entretanto, acho que vale citar que ainda é bastante cedo para cravar quando vai começar e qual magnitude serão realizados os cortes. Eu acho que, de forma geral, ainda a gente vai ter que acompanhar bastante a dinâmica de inflação, a dinâmica de atividade nos próximos meses, até que a gente tenha uma direção mais clara. Na nossa visão aqui do banco, a gente ainda enxerga que, embora a inflação tenha, sim, tido uma queda gradual nos Estados Unidos, o núcleo do indicador, que é a inflação, excluindo os itens mais voláteis, como energia e alimentos, ela ainda segue uma tendência acima da meta estipulada, então a gente ainda vê um núcleo pressionado. Então, com isso, na nossa visão, isso vai, provavelmente, obrigar o Federal Reserve a manter os juros altos por algum tempo ainda. Mas, como eu falei, a gente vai ter que esperar alguns meses ainda para a gente ter dados realizados, para a gente ter uma clareza um pouco maior, mas, de forma geral, o mercado está discutindo se é início de corte no primeiro trimestre, se é no segundo, mas eu acho que, cada vez mais, o mercado solidificou de que a gente não deve ter mais altas e que as discussões agora são sobre quando começa a queda. Boa, Ítalo. Agora, já para o lado do Brasil, teve um comunicado bastante claro do Copom, né, quanto à decisão unânime de derrubar mais um pouco a taxa de juros na semana passada, mais meio ponto percentual. A ata do Copom sai hoje, nessa terça-feira, mas entendo que não deve trazer tanta novidade, além de reforçar o que já foi dito na semana passada, né? Sim, né, hoje a gente, como você falou, a gente vai ter a divulgação da ata do Copom, da sua última reunião de política humanitária, que ocorreu na quarta passada. Eu acho que, de forma geral, o comunicado, como você falou, após a reunião ali, foi bastante até contido, os membros do comitê, eles continuaram se analisando e que vão permanecer com os cortes de 50 pontos base, que esse nível de corte é adequado para as próximas reuniões. De forma geral, esse comunicado até frustrou parte do mercado, que esperava um posicionamento mais doves, né, sinalizando a possibilidade de aceleração dos cortes, subindo para 75 pontos base na próxima reunião, mas não foi o que o Copom sinalizou, né? Fez um comunicado, como você falou, bem direto, bem contido. Embora, Renato, acho que aqui também vale citar que uma outra parte do mercado, que o mercado está bem dividido, entende que o ritmo atual de corte de 50 pontos base é coerente, né? E que a gente indo um pouco mais devagar nesse momento, isso vai permitir o Banco Central atingir uma selic terminal mais baixa no futuro. Então, se a gente for um pouquinho mais devagar, a gente vai conseguir ter mais rodadas de queda de juros do que se a gente acelerar, a gente talvez tenha uma selic mais alta, uma selic terminal um pouco mais alta. Então, eu acho que o debate no mercado, nesse momento, está um pouco nesse sentido, se acelera o corte agora e fica numa selic mais alta, ou se vai mais devagar, mas devagar sempre. Mas eu acho que, de forma geral, te respondendo principalmente sobre a sua pergunta que foi sobre a ATA, tá? Eu acho que, em relação ao que a ATA vai divulgar, a expectativa é que ela vem em linha com o comunicado, tá? Um comunicado bastante sóbrio, vamos dizer assim. Possivelmente, a gente pode ver alguma sinalização um pouquinho mais positiva, acho que principalmente após o comunicado feito pelo FET, que eu até sinalizei na primeira pergunta. Esse pode, sim, trazer um ponto importante, adicional aqui. Por quê? Se a gente, quando a gente tem juros mais altos nos Estados Unidos, isso tende a obrigar os outros bancos centrais a adotarem uma taxa de juros mais alta, até para impedir que suas moedas nos valorizem de forma demasiada e tenha uma fuga de capitais do seu país. Com isso, como eu falei na primeira pergunta, a gente está vendo o Federal Reserve já começar até discutir a possibilidade de queda de juros, o mercado já está discutindo isso. Então, se os Estados Unidos começar a descer os juros, isso pode dar um pouco mais de abertura para a gente acelerar esse processo no Brasil, visto que o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos vai ficar maior, então a gente vai ter uma diferença de juros maior que pode possibilitar o Banco Central a reduzir mais. Então, Renato, colocando de uma forma mais simples, assim, mais diretiva, se os Estados Unidos baixarem os juros lá fora, isso vai permitir a gente aqui no Brasil olhar os juros e ter uma decisão de política mais interna, excluindo um pouco o fator externo dos juros americanos. Então, por que eu falei isso? Porque se a gente teve esse comunicado nos Estados Unidos e o mercado começou a discutir a possibilidade de queda de juros nos Estados Unidos, há uma expectativa que isso possa, sim, entrar de alguma forma como algum ponto na ata do Copom. Mas eu acho que, de forma geral, respondendo a sua pergunta, isso seria mais uma surpresa positiva do que um cenário base. Eu acho que a expectativa do mercado é, assim como no comunicado, a gente ter uma ata um pouco mais sóbria, um pouco mais diretiva, e a sinalização do Banco Central de que quer fazer a manutenção dos cortes de 50 pontos base. Boa, Ítalo. Inclusive, essa semana, o Focus trouxe, mais uma vez, a projeção de inflação com queda para essa projeção e tem tudo a ver o comportamento da inflação com o tamanho dos cortes que o Copom deve fazer nas próximas reuniões e o tempo que esse ciclo vai durar, né? Sim, exatamente. O Copom dessa semana veio até com uma queda de inflação, como você mesmo sinalizou, a expectativa de 2023 caindo de dois pontos base, de 4,51 para 4,49. Eu acho que, assim, mais até do que a magnitude da queda na projeção, mas é mais o fato do mercado continuar trazendo novas visões de possibilidade de queda. A gente viu nos últimos três meses o Boletim Focus sucessivamente trazendo queda nas projeções de inflação de 2023, embora que em 2024 e 2025 não teve nenhuma alteração. Então, acho que, como você falou, o mercado ajustando suas últimas apostas aqui para a inflação de curto prazo aqui no Brasil e a influência dos juros. Acho que um ponto aqui também é que além da inflação de 2023 que caiu, também tivemos uma leve queda na expectativa para a taxa de câmbio também nesse ano. Eu acho que aqui já começa a conversar também esse ponto que eu mencionei sobre diferencial de juros. Então, a gente teve a projeção de câmbio para 2023 recuando aqui para R$4,93. Mas fora disso, nenhuma outra alteração no destaque. Perfeito. Vindo um pouquinho para a pauta econômica no Congresso, a gente veio atualizando nas últimas semanas algumas discussões bem importantes. Teve a aprovação da reforma tributária pela Câmara, que já impactou a abertura do mercado local nessa segunda-feira. Claro que não dita toda semana, mas houve um reflexo na abertura do mercado segunda de manhã e ainda são aguardadas para os próximos dias as votações da MP sobre o ICMS e a regulamentação das casas de aposta. Tudo isso impacta em mercado financeiro, em cenário econômico, dependendo dos resultados, né, Ítalo? Com certeza, Renato. Absoluto. Aqui, eu acho que respondendo o seu primeiro ponto, sim, o mercado abriu na segunda-feira respondendo bem à aprovação da reforma tributária, então a gente viu recuo marginal, mas recuo na taxa de juros, também alta do Ibovespa. Lembrando para todo mundo aqui, pessoal, que a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada a emenda constitucional da reforma tributária, um projeto de lei que visa principalmente simplificar o sistema tributário brasileiro, fazer alguns ajustes de inconsistências que tínhamos em alguns setores e melhora também a expectativa com o crescimento potencial do Brasil no longo prazo. Acho que ainda há algumas discussões complementares relacionadas a algumas alíquotas e quais produtos serão incluídos em regimes diferenciados, mas a gente viu a discussão sendo aprovada, finalmente o governo comemorando bastante essa agenda. Além disso, na semana passada a gente também teve na Câmara a aprovação da limitação da subvenção do ICMS às empresas e a tributação das apostas esportivas. agora ambas vão ser votadas no Senado nesta semana, então o mercado vai acompanhar bastante essas duas votações que agora vão para o Senado. Mas por que o mercado está acompanhando bastante esses pontos, Renato? Eu acho que aqui a gente sabe que o governo fez uma promessa de buscar uma meta de déficit zero nominal ano que vem no déficit de meta fiscal zero no ano que vem, então o governo está buscando novas formas de arrecadação, de ajustes de inconsistência de subsídios, então o mercado está acompanhando exatamente para entender se o regime fiscal que o Brasil adotou, tudo que o governo planeja é de fato factível e implementado. Então o governo vai acompanhar muito de perto essas duas votações que vão ocorrer nessa semana, elas vão ser super importantes para continuar perseguindo essa meta de déficit zero no próximo ano e isso aqui influencia diretamente o mercado porque se a gente tem o governo conseguindo entregar uma meta de déficit zero, conseguindo controlar as contas públicas, o que tende a ocorrer é a gente vê uma valorização do câmbio porque os investidores estrangeiros eles trazem mais dinheiro para o Brasil, eles têm mais confiança na capacidade da solvência e liquidez do governo brasileiro, isso se influencia na taxa de juros e tal, o Banco Central pode ter mais flexibilidade para jogar a taxa de juros mais baixa porque se os investidores têm mais confiança de que o Brasil é um país solvente que vai pagar suas dívidas a gente pode pagar uns juros menor nas dívidas brasileiras então toda essa dinâmica do déficit nominal ele vai influenciando o câmbio, vai influenciando os juros e aqui quando a gente influencia câmbio e juros a gente influencia diretamente o custo que as empresas vão poder captar no mercado, quanto que elas vão poder exportar, o valor que elas vão receber por câmbio, então tudo conversa no final das contas e por isso que essa importância é tão grande e o porquê do mercado estar acompanhando essas votações que são super importantes nessa semana. Perfeito, Ítalo. Bom, para a gente fechar o episódio, o que você destaca na agenda da semana e se tiver no radar algo muito importante para a semana que vem pode deixar o recado aqui também. Beleza. Para a agenda da semana a semana não tem tanta coisa acontecendo, acho que as últimas duas semanas elas foram bem movimentar a semana já dá uma pesada um pouco no freio, mas a gente tem a decisão de política humanitária do Japão e da China na terça-feira, hoje, nessa terça-feira, a China vai divulgar os juros de referência de empréstimos de 1 em 5 anos, o mercado quer entender se o governo chinês vai trazer algum corte de juros para dar um pouco mais sustento para a economia, além disso a gente tem o índice de inflação consumidor, CPI na sigla em inglês na zona do euro, ainda falando de mercado internacional na quarta a gente vai trazer um destaque aqui para as falas do economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, ele também vai falar na quinta-feira, e por último, acho que o grande destaque na agenda do mercado internacional é na sexta-feira a divulgação do PCI, que é o principal índice inflacionário que o Federal Reserve acompanha, além dos dados de sentimento do consumidor, expectativas de inflação também dos Estados Unidos, mas acho que o grande destaque é o PCI, o PCI é o principal índice inflacionário que o Federal Reserve gosta de acompanhar, então quando a gente fala de mercado internacional, foco na sexta-feira, pessoal. Agora falando de mercado brasileiro, na terça, o principal destaque, como a gente mencionou no começo, é a ata do Copom que havíamos discutido mais cedo, esse é o grande destaque da semana no mercado local. Na quarta, a gente também tem o relatório trimestral de inflação, que é um relatório divulgado pelo Banco Central, super importante para o mercado ver como o Banco Central está olhando as suas projeções de inflação. Na quinta, a gente tem dados do setor externo de novembro, e além disso tudo, a agenda do Congresso que ocorre ao longo de toda a semana vai ser super importante para a gente acompanhar. De forma geral, acho que na semana que vem sem nenhum grande destaque, Renato, acho que nenhum grande ponto para a gente acompanhar como essa semana que a gente está tendo o ato do Copom e a gente está tendo o PCI, CPI. Eu acho que, só reforçando, como eu falei, acho que os destaques dessa semana, mercado internacional sexta-feira, o PCI, e o Bonetim Focus está sendo divulgado hoje aqui no Brasil. Perfeito, então, Ítalo, ótimo fim de ano para você, que a gente se encontre mais vezes no ano que vem, que você passe aí com a sua família, com seus amigos, bons momentos nesse fim de ano e obrigada pela parceria. Nada, obrigada a você pela parceria, Renato, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, sempre fico muito feliz quando sou convidado, muito obrigado, ano que vem, espero estar aqui de novo com vocês e para você também, Renato, um ótimo fim de ano, um ótimo Natal, feliz ano novo com a família, boas festas e também para todo mundo que está nos escutando aqui que esse ano eu não encontro mais vocês, pessoal, uma ótima festa de fim de ano. Obrigada, Ítalo, e boas festas para todo mundo que está nos ouvindo, que nos acompanhou ao longo desse ano. A gente ainda deixou gravado um episódio de quinta-feira para vocês acompanharem a conversa dos assuntos que mais movimentaram o mercado financeiro ao longo desse ano, mas já quero deixar aqui nesse episódio ao vivo um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou, ano que vem a gente volta com novidades para vocês. Até lá!